Augusto e os rivais se reúnem com o juiz. O vilão informa ao Meritíssimo que é o seu próprio advogado. O juiz suspende o julgamento e revolta Augusto. Ele encara Fernando. O fisioterapeuta tenta curar Esmeralda. Ela segue sendo teimosa. Esmeralda afirma para o profissional que quer andar. Ele sugere que ela tenha paciência. Esmeralda fala para o fisioterapeuta que deseja surpreender os demais. Ele mexe nas pernas dela. Xavier e Esmeralda vão para a piscina. O ceguinho não consegue esconder os seus sentimentos. Xavier deseja a total recuperação de Esmeralda. Ela afirma para ele que sempre o levará no coração. Damião corre atrás de Augusto. O vilão insulta o moreno. Damião chama Augusto de ladrão e delinquente. O moreno exige que o desalmado não apresente provas falsas contra Fernando. Damião desafia Augusto. O vilão debocha da situação. Damião declara a guerra a Augusto. O desalmado passa mal Augusto entra em casa e Lorena o perturba. O vilão conta para a esposa que discutiu com um morto de fome. Lorena informa a Augusto que quer o documento de Fernando. Ele gargalha. Inês conversa com os outros bandidos. Ela fala para os meliantes que será a nova líder da gangue. Eles planejam novos crimes. Augusto esculhamba Lorena. Eles quase se agridem. Augusto garante para Lorena que destruirá Fernando. Eles se chacoariam. Lorena informa a Augusto que irá desmenti-lo. Ele não entende a postura da esposa. Lorena afirma para Augusto que é capaz de tudo para defender os filhos. Rita surge no barraco. Os policiais chegam no local. Eles desejam prender Inês. A perversa vê os oficiais no casebre. Inês deduz que foi delatada e tem uma ideia. Augusto e Lorena continuam gritando. Ela o comunica que o mandará para o inferno. Augusto crê que Lorena não irá depor contra ele. Ela o desmente. Augusto tenta agredir Lorena. Mariano aparece e derruba o pai. Ele humilha o vilão. Mariano despreza Augusto. Lorena contém o filho. Ela fala para ele que pode resolver os próprios problemas. Mariano deseja morar com Lorena. Augusto enxota os familiares. Mariano segue afrontando o pai. Lorena decide continuar no pardieiro. Paulo volta ao instituto e fala para Esmeralda que não quer ter problemas com ela. Eles se reconciliam. Paulo afirma para Esmeralda que jamais deixará de apoiá-la. Eles trocam carícias. Paulo abraça Esmeralda. Ambos namoram. Os policiais pressionam Rita. Ela tenta defender a neta. Sentavinho entra no barraco. O policial crê que o mendigo é cúmplice de Inês. Rita fala para as autoridades que Sentavinho não é um bandido. Inês insinua que Garibaldo e Tony a entregaram. Eles negam. Garibaldo relembra aos demais que também pode ser preso. Ele quase sai no tapa com os cúmplices. Inês afirma para Garibaldo que precisa se esconder. Ele não dá caso à namorada. Esmeralda e Paulo cuidam dos filhos. O pintor admira a força de vontade da Morena. Ela conta para ele que está aprendendo muito no Instituto. Esmeralda percebe que Virgínia estava certa sobre Paulo. Ela volta a se declarar pro amado. Eles trocam juras de amor. Mariano conta para Paulo que Augusto tentou agredir Lorena. Ambos sentem ódio do vilão. Augusto vai ao cativeiro. Perla levanta. Ele beija a mão da maluca. Augusto expõe o seu amor para Perla. Ele faz planos para o futuro. Perla não reconhece Augusto. Ele reitera para ela que sempre amou. Augusto inventa para Perla que eles são casados. Ele a beija. Paulo deseja invadir o pardieiro. Gisele aparece. Ela se oferece para ajudar o pintor, mas ele não aceita. Gisele conta para Paulo que é amiga dos vilões. Ela tenta seduzir o mocinho. Ele não cai no jogo dela. Gisele insinua para Paulo que Augusto é mais esperto que Lorena. Perla sente nojo do vilão. Ela entristece Augusto. Ele a despreocupa. Perla percebe que está trancada e confronta o desalmado. Augusto inventa para a desvairada que alguns malvados querem sequestrá-la. Ele consegue enganar Perla. Augusto dá um beijo na bochecha da doida. Perla fala sozinha e entra em surto. Ela não lembra dos familiares. Augusto caminha pelo campo. Lorena conta para Mônica que será a desgraça do marido. A Patricinha sente pena da tia postiça. Lorena desabafa com Mônica. A freis que insinua que Ardilosa deve conhecer a amante de Augusto. Lorena gosta da ideia. Mônica sugere que a venenosa contrate um detetive. Henrique tenta animar Rita. Ela não deseja comer. Inês entra no barraco. Rita abraça. Inês despreza a avó. A perversa conta para os idosos que vai fugir. Rita passa mal e Inês volta a humilhar a avó. Henrique segura a desprezível. Rita exige saber a verdade de Inês. Ela esculhamba a avó. Henrique fica indignado. Inês ameaça os velhinhos. A perversa se despede de Rita. Elas choram. Inês pede para Henrique cuidar de Rita. A decrépita afirma pro carismático que está pagando caro por seus erros. Lorena e Mônica gargalham. A patricinha afirma para Marga que o detetive descobrirá o que Augusto está escondendo. Mônica esclarece para Lorena que vai ajudá-la. Elas tramam contra Augusto. Mariano segura o sobrinho e emociona Esmeralda. Eles conversam. A gata deseja começar a organizar a quermesse do lixão. Mariano apoia. Esmeralda decide ocupar a sua mente. Mariano faz um acordo com a morena. Ambos começam a trabalhar. Esmeralda mostra o seu cartaz para Mariano. Ela coloca o garanhão para desenhar. Mariano e Esmeralda brincam juntos. O calvo mostra o seu desenho para a gata. Ela fica impressionada com a falta de dom do amigo. Mariano ressalta que Esmeralda está ficando sarcástica. Eles se alfinetam. Esmeralda e Mariano continuam em ação. O filho primogênito de Lorena percebe que já está tarde. Esmeralda reitera para Mariano que adora os moradores do lixão. Mercedes passeia pela sala. Xavier e Virgínia chegam no casarão. A loirinha abraça o irmão. Mariano cumprimenta Xavier. O garanhão provoca o seguinho. Esmeralda informa aos demais que está organizando uma quermesse. Xavier se oferece para ajudá-la. Mariano fica enciumado. Lorena e Gisele conversam. A ardilosa insinua que a patroa de Paulo não é esperta. Elas criticam a Esmeralda. Gisele garante para Lorena que conquistará Paulo, mas ela não acredita. A mãe de Mariano afronta a megera. Elas trocam provocações. Gisele despista Lorena. A víbora esclarece para a esposa de Augusto que destruirá a vida da gata. Lorena desconhece Gisele. A vilã reitera para a patroa de Dora que Esmeralda é muito azarada. Lorena supõe que Gisele colocou a cobra na cama da morena. Elas se encaram. Mariano e Xavier fazem um trato. Paulo também aparece na residência. Ele fica irritado com a multidão que está no local. Esmeralda pede o auxílio do noivo. Ele se declara para ela. Eles namoram. Mariano e Xavier continuam inconformados. Gisele não conta a verdade para Lorena. Ela assusta a tia postiça de Mônica. Gisele garante para Lorena que os pombinhos não ficarão juntos. A amiga de Eugênia proíbe a vilã de voltar a atacar Esmeralda. Lorena avisa Gisele que é a rainha das vilãs. Elas trocam xingamentos. Lorena desafia Gisele. Ela exige que a dona da galeria vá embora do país. Lorena afirma para Gisele que defenderá a felicidade de Paulo. A víbora não dá caso à mãe de Virgínia. Lorena chacoalha Gisele. A megera volta a cuspir fogo. Gisele declara a guerra a Lorena. Elas planejam destruir uma a outra. No dia seguinte, Lorena visita Paulo. Ele admite para a mãe que está de mãos atadas. Eles sentem medo de Gisele. Lorena sugere que Paulo viaje com Esmeralda. O pintor afirma para a mãe que a gata não quer viajar, pois está focada em sua recuperação. Paulo assegura para Lorena que se livrará de Gisele. A venenosa teme que a dona da galeria destrua os pombinhos. Lorena relembra Paulo que a guerra judicial entre Augusto e Fernando está prestes a começar. O bonitão não sabe o que fazer. Jacira leva Esmeralda pro lixão. A gata anima as crianças. Maria conversa com a amiga. Esmeralda apresenteia os pequenos. Maria conta para Morena que Rita não é mais a mesma, pois está preocupada com Inês. A perversa explica o seu plano para os cúmplices. Inês planeja o sequestro da gata e apavora os membros da gangue. Ela convence-os demais a ajudá-la. Rita conta para Esmeralda e Jacira que Inês está foragida. A Morena lamenta a situação. Rita culpa Garibaldo pelos problemas de Inês. Jacira ressalta para a exploradora que a perversa nunca prestou. Elas discutem. Esmeralda intervém. A gata deseja ajudar Inês. Ela emociona Rita. Fernando visita Paulo. O pintor admite pro silencioso que está nas mãos de Gisele. Fernando ressalta para Paulo que a megera é muito perigosa. O mocinho despreocupa o ressentido. Fernando admira o quadro de Paulo. O bonitão deseja presentear a Virgem Santa. Fernando revela para Paulo que já tomou medidas contra Augusto. O bonitão pensa que o silencioso está falido. Garibaldo fala para Esmeralda que desconhece o paradeiro de Inês. Ela não acredita nele. Garibaldo conta para Esmeralda que Inês assaltou uma joalheria. A gata segue amedrontada. Augusto entra em um táxi. Ele liga para Diógenes. O vilão suspira por Perla. O detetive contratado por Lorena e Mônica segue Augusto. Paulo não entende a decisão de Fernando. O pintor relata pro ressentido que pode sustentar Esmeralda. Fernando reitera para Paulo que atacará Augusto. O silencioso pede pro genro procurar Perla. Paulo aceita ajudar o sogro. Augusto visita a maluca. Perla sente medo do desalmado. Ele a engana. Augusto segue colocando ideias na cabeça de Perla. Ele inventa para a doida que Fernando destruiu a vida deles. Perla sorria ao escutar o nome do verdadeiro marido. Ela recupera parte da sanidade e vai para cima de Augusto. Esmeralda e Virgínia conversam. Xavier surge. O ceguinho segue paparicando a gata. Diógenes e Augusto colocam Perla para dormir. Eles tramam contra a desvairada. Augusto explica o seu plano para Diógenes. Perla tem algumas alucinações. Ela pensa em Augusto e Fernando. Perla segue confusa. Ela sente saudade de Renata. Augusto anda pelo campo. O detetive segue atento. O vilão entra em um táxi novamente. O detetive corre. O fisioterapeuta ajuda Esmeralda. Ela sente dores. Xavier segue com pena da morena. O ceguinho e o fisioterapeuta acreditam na recuperação da gata. Ela continua feliz. Augusto entra no pardieiro e conversa com Dora. Ela oferece uma torta de batata para o patrão. Ele a provoca. Paulo invade o casebre e grita com o pai. Augusto humilha o filho. Ele insinua que o pintor é um eterno incompetente. Eles divergem sobre Lorena. Augusto afirma para Paulo que é capaz de matá-lo. Ele xinga o pai. Paulo confronta Augusto. O vilão continua estressado. Augusto revela para Paulo que Lorena roubou o documento de Fernando. O mocinho fica atônito com a revelação. Augusto ri na cara do filho. Lorena aparece. Paulo exige uma explicação da mãe. Mariano e Mônica entram no apartamento. Ele admite para ela que ama Esmeralda. O detetive surge. Augusto desmascara Lorena. Paulo segue desesperado. Lorena admite para o filho que roubou o documento. Augusto volta a gargalhar. Mariano conhece o detetive Pedro. O profissional admite para os demais que agiu de forma imprudente. Mariano deseja ir embora, mas Mônica impede. Pedro relata para os presentes que Augusto ficou horas em uma casa abandonada. O detetive deseja conversar com Lorena. Paulo chama Augusto de canária. O vilão se defende. Lorena afirma para Augusto que não irá perdoa-lo. Ele desdenha da situação. Paulo desconhece a mãe. Ela afirma para o filho que só quis salvar o marido da ruína. Augusto chama Lorena de rainha da mentira. Paulo despreza os pais. Lorena quase fuzila Augusto. Ela berra com o marido. Paulo conta para Esmeralda que foi traído pela mãe. Ele se decepciona com os pais. Paulo desabafa com Esmeralda. Ela o consola. Paulo pede para Esmeralda não contar a verdade para Fernando. Ela aceita fechar o bico. Paulo e Esmeralda deduzem que Lorena não mudou. Eles sentem pena de Fernando. Esmeralda beija Paulo. Pedro entrega um envelope para Lorena. Ela vê as fotos de Augusto. Lorena relembra que o vilão ia ao local para tramar contra Fernando. Ela decide não ir ao campo. Mônica insiste para Lorena seguir investigando Augusto, mas Ardilosa desiste da investigação. A venenosa relata para a sobrinha postiça que não perderá a dignidade. Mônica admira Lorena. Os mortos de fome ajudaram Esmeralda a pregar cartazes no lixão. Sentavinho e Garibaldo auxiliam a Morena. Eles se divertem. Todos seguem com o projeto. Gisele visita Augusto. A vilã deseja passear com o desalmado. Gisele fala para Augusto que eles precisam perturbar Esmeralda. O vilão relata para Víbora que tem outras obrigações. Ela estranha. Gisele deseja descobrir os segredos de Augusto. Ele a despista. Eles se despedem. Os organizadores da quermesse colocam uma roda gigante e várias barracas no lixão. Os maltrapilhas continuam felizes. Os queridos organizam os brindes das crianças. Eles também preparam diversas brincadeiras. Inês bebe com os cúmplices. Ela fala para os bandidos que chegou a hora de sequestrar Esmeralda. Inês brinda com os meliantes. Augusto percebe que Perla está estranha. Ela volta a crer que o vilão é seu marido. Perla afirma para Augusto que não quer mais ficar trancada. Ele decide ajudar a doida. Perla conta para Augusto que deseja ver as rosas. Eles saem do cativeiro. Gisele aparece no local. Ela surpreende Augusto. O vilão segue assustado. Gisele relembra a Augusto que eles são amigos. Ela pede para o desalmado confiar nela. Gisele ameaça Augusto. Ela ressalta que os familiares de Paulo são dramáticos. Perla se apresenta para Gisele. A desvairada volta a entrar em surto. Augusto fica em uma sinuca de bico. Rewindra. Rewindra. Redva.